Se sobe no pontinho, na sequência eu sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentado, eu tava, eu tava E pina, e pina essa bunda, sua cachorra, vaca, puta Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá na cabeça, cuidado pra não masgar Cuidado pra não masgar